Vem dançar 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 É paredão Estourado de senador Jovem Costa Maranhão Tancarizão pesada A vida porra Eu tô fazendo Tu não ouvir mais Quatro horas da manhã E a casa ainda tá cheia Hoje eu apronto Hoje eu bebo e fico tombo Mas eu te esqueço na marra É só droga bebida nessa mesa E hoje eu vou encher a cara Hoje eu apronto Hoje eu bebo e fico tombo Mas eu te esqueço na marra É só droga bebida nessa mesa Hoje eu vou encher a cara Hoje eu apronto Hoje eu bebo e fico tombo Mas eu te esqueço na marra Quatro horas da manhã Minha casa ainda tá cheia Hoje eu apronto Hoje eu bebo e fico tombo Mas eu te esqueço na marra É só droga bebida nessa mesa É só droga bebida nessa mesa É só droga bebida nessa mesa Hoje eu vou encher a cara Hoje eu bebo e fico tombo Hoje eu bebo e fico tombo Hoje eu bebo e fico tombo Mas eu te esqueço na marra Eu te esqueço na marra Eu te esqueço na marra Hoje eu abro e fico tombo Hoje eu abro e fico tombo Hoje eu abro e fico tombo Hoje eu bebo 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 e fico tombo Chegou final de semana É dia de vaquejada, sexta, sábado e domingo A galera tá animada É tradição no meu nordeste patueiro A galera quiser a profissão do rock Não adianta teimar, não adianta teimar A vaquejada tá em outro patamar Não adianta teimar, não tem pra que duvidar A vaquejada sempre é o melhor lugar Não adianta teimar, não adianta teimar A vaquejada é outro patamar Não adianta teimar, não tem pra que duvidar A vaquejada sempre é o melhor lugar Chegou o final de semana A galera tá animada Sexta, sábado e domingo É dia de vaquejada É tradição no meu nordeste patueiro A galera quiser a tradição do rock Não adianta teimar, não adianta teimar A vaquejada sempre é o melhor lugar Não adianta teimar, não tem pra que duvidar A vaquejada é outro patamar Não adianta teimar, não adianta teimar A vaquejada é outro patamar Não adianta teimar, não tem pra que duvidar A vaquejada sempre é o melhor lugar A vaquejada é outro patamar A vaquejada é outro patamar A vaquejada é outro patamar Pega essa morena, bota ela pra dançar Pega essa morena, bota ela pra dançar Pega essa morena, bota ela pra dançar Nessa pegada todo mundo vai mexer, nessa pegada as meninas vão quicar Nessa pegada todo mundo vai mexer, nessa pegada as meninas vão quicar Ô quica, ô quicardinho, balança neguinha, balança neguinha Ô quica, quica, quicardinho, balança, balança neguinha Pega essa morena, bota ela pra dançar, pega essa morena, bota ela pra suar Pega essa morena, bota ela pra mexer, pega essa morena, bota ela pra ficar Essa pegada as meninas vão dançar, essa pegada as meninas vão dançar Nós vamos mexer e ragazes assim, vai Quica, ô quicardinho, balança neguinha, balança neguinha Ô quica, quica, quicardinho, balança lourinha, balança neguinha Mais um sucesso novo aí, segundo! Olha, amor Porra Porra Tudo bosta, tá sacanagem, né, catatatá É, busca nova aí, ó Dançada, rabetuda, lançamento, borró dela A missão pisada, bru Quando ela chega no borró, ela chama a atenção De sainha ou de jovem, ela desce até no chão Na dançada, rabetuda, ela bota a impressão Rabetuda, 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 rabetuda Olha o amor O rabetudo, rabetuda, 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 rabetuda Olha o amor A sucesso é o lançamento do Rui Para dançar o irmão DJ Gabriel Gabriel Natura Produções, gravando tudo, menino Quando ela chega no borró, ela bota a impressão De sainha ou de jovem, vai descendo até o chão Quando ela chega no borró, ela bota a impressão De sainha ou de jovem, ela desce até no chão Na dançada, rabetuda Bota a impressão, bota Rabetuda, rabetuda, rabetuda Rabetuda, rabetuda, rabetuda Rabetuda, rabetuda Que onda é essa? Quando toca a porra, tá a galera rica esperta Que onda é essa? Quando toca a porra, tá a galera rica esperta Que onda é essa? Que onda é essa? Quando toca a porra da... A galera fica esperta Estourado na balada, o top dos paredão Esse é o porra da tá que anima o timão Se liga na pegada, aqui a pisada é bruta Aqui é minha mão de cor, não tem risco Que onda é essa? Que onda é essa? Quando toca a porra da... A galera fica esperta Que onda é essa? Que onda é essa? Quando toca a porra da... A galera fica esperta Que onda é essa? Que onda é essa? Quando toca a porra da... A galera fica esperta Que onda é essa? Que onda é essa? Quando toca, tô rodando, a galera fica esperto Demais, hein? Não!